Bom dia a todos e a todas, bom dia para os nossos painelistas, nossas painelistas também. Antes da gente entrar direto no tema, nós dividimos, organizamos esse painel em três blocos. A ideia de ter uma primeira introdução, em que o Rafael Oliva vai contar para nós o que foi esse trabalho, as principais conclusões, vai dar alguns highlights e também fazer um pano de fundo para o debate que nós vamos fazer em seguida. Onde entramos no segundo bloco, onde nós temos quatro institutos, fundações, quatro organizações de investimento social privado, ligadas ao investimento social privado, com trajetórias e com experiências bastante diferentes. A gente procurou trazer aí exemplos bem diversos da maneira como essas organizações têm funcionado, das trajetórias de cada uma. Nesse segundo bloco, a ideia é que cada um, cada uma, conte um pouco essa sua trajetória, rapidamente, falas curtas, sem slides, a gente vai estar numa conversa realmente, sobre como foi essa experiência, se referindo aos pontos que o Rafael está destacando e a esse universo geral nosso, ilustrando com as experiências de cada um. Então, temos um pouco de debate entre os próprios panelistas e, em seguida, um terceiro bloco, onde a gente vai contar com perguntas de vocês, da participação da plateia. A ideia é que essa parte nossa de perguntas seja bem livre também, ou seja, não são simplesmente perguntas, mas são também colocações, posicionamentos, provocações, ou seja, uma conversa. O formato original dessa conversa era um formato de aquário até, na ideia de que a gente poderia fluir realmente entre os participantes, só que fisicamente a gente achou que é melhor fazer um processo de passar o microfone mesmo, mas acreditamos que todo mundo aqui tem como se expressar e se colocar mesmo não estando no centro da roda. Então, gente, agradecendo isso, eu só queria trazer primeiro uma pequena contextualização agora, entrando realmente no tema. O assunto do alinhamento entre investimento social privado e negócio, especialmente investimento social privado empresarial no negócio, porque tem várias outras categorias de investimento social privado, está ganhando uma predominância, uma visibilidade muito grande nos últimos anos e se coloca como uma tendência que, do nosso ponto de vista, até onde nós temos trabalhado, estudado isso no GVCES, nós também estamos fazendo um estudo sobre investimento social privado com apoio do Instituto C&A e do GIF, onde claramente nós estamos vendo uma manifestação no campo do investimento social privado de um processo global muito maior. A gente tem a percepção de que o que aparece no nosso campo do investimento social privado, da atuação empresarial voltada ao bem público, como uma tendência ao alinhamento, é um reflexo do que a gente vê na esfera mais ampla da política, das relações internacionais, do papel do Estado, da comunicação entre a sociedade. Ou seja, existe um contexto amplo onde fronteiras entre público e privado têm se misturado, onde o papel do Estado, o papel da sociedade civil, o papel das empresas têm assumido relevâncias diferentes, com alcances diferentes e colocando novas oportunidades, novos desafios para esse movimento. E isso se reflete nesse campo em que nós estamos, é no que a gente tem chamado, ou que tem sido chamado de alinhamento. Sendo que o alinhamento em si, o que a gente percebe é que ele não nasce como uma doutrina que passa a ser implementada. Na verdade, é o nome que se dá a um fenômeno que está acontecendo e que tem uma naturalidade nesse próprio acontecimento desse fenômeno nesse campo nosso. Então, muito do que se discute sobre isso, do nosso ponto de vista, tem sido exatamente tentar entender esse fenômeno e entender quais são as oportunidades e os riscos associados a ele. Ou seja, não é saber se é bom ou se é ruim, se é devido ou se não é devido, se é uma bandeira ou não é uma bandeira, porque, na verdade, é um dado da realidade e uma consequência de um processo muito maior. Mas nem por isso deixa de ser crucial entender o que está acontecendo e pensar de que maneira essa transformação da sociedade que se reflete no campo do investimento social privado, ela coloca desafios e coloca oportunidades para aquela missão original que inspira a ideia do sentido público do investimento social privado, que, essencialmente, é o que está inspirando toda essa discussão aqui e aquilo que inspira a maior parte, ou praticamente todas as pessoas que estão participando desse processo. de que maneira esse recurso privado pode servir ao bem público. Então, é nesse pano de fundo que a gente está querendo discutir e tentar examinar, através de exemplos, através de pesquisa, o fenômeno do alinhamento. Então, sem me alongar muito mais, vou passar a bola para o Rafael Oliva, que vai nos contar em 10, 15 minutos os highlights da pesquisa que foi feita. Bom dia a todos. Contar rapidamente, portanto, de onde surge essa pesquisa. Mas antes disso, na verdade, talvez valha a pena contar como é que eu chego na pesquisa. Eu, como parte dos que estão aqui, também vinha militando como gestor também de organizações do Instituto Empresarial, do qual me afastei há cerca de um ano e meio. E, ao mesmo tempo, já detinha uma trajetória de reflexão acadêmica que eu resolvi juntar esses dois caminhos. e, sob essa inspiração, o GIF também sugeriu que eu contribuísse com uma reflexão acerca do tema do alinhamento. Então, falar um pouco do lugar em que eu falo. Daí, como é que a questão foi colocada no primeiro momento? Havia uma percepção, e eu mesmo, na condição de gestor, me ressentia disso, havia uma percepção também dentro do GIF, entre os associados do GIF, nos encontros do GIF que versavam sobre o assunto do alinhamento, havia uma percepção sobre como não estava exatamente claro, os significados desse fenômeno não estavam exatamente claros, não eram absolutamente compreendidos como um fenômeno bem definido. havia a sensação de que vários significados flutuavam em torno do assunto, e isso produzia incerteza, produzia insegurança, produzia desconforto. O tema do alinhamento, definitivamente, ele não é tão recente, mas ele vinha trazendo um certo desconforto sobre como lidar com ele. E falarei sobre isso também em seguida. Então, naquele momento, se estabeleceu o entendimento que seria útil um trabalho que buscasse contribuir para, no mínimo, clarear um pouco melhor, contribuir para clarear esse campo discursivo em torno do tema do alinhamento, do que se fala quando se fala em alinhamento. Então, a inspiração inicial do trabalho foi justamente tentar fazer uma escuta que se valeu de uma série de situações, se valeu de encontros com grupos de associados, se valeu de entrevistas, um bom número de entrevistas com associados, com representantes de empresas e com especialistas que gravitam no setor do investimento social privado, de maneira a tentar levantar essas percepções, essas compreensões, esse significado sobre o tema. Então, essa foi a primeira inspiração. Mas não só. Uma segunda inspiração era também tentar identificar modos como as instituições que já se viam diante do desafio de refletir e processar o alinhamento, ver de que maneira essas organizações, essas pessoas, estavam colocando em movimento a reflexão e a prática do alinhamento. Então, além de mapear sentidos, tentar mapear caminhos que começavam, que podiam ser vistos com esses diversos interlocutores. E, de quebra, o estudo também se valeu dos resultados que foram trazidos pelo censo, o último censo do GIF, que ampliou o repertório de questões que também versam sobre o tema do alinhamento. Então, o estudo acaba sendo um mapa dos discursos, das falas, dos significados, acaba sendo uma tentativa de identificar modos de lidar com o alinhamento, estratégias, e é também uma tentativa de aprofundar a análise sobre os resultados que o censo apresentou nessa sua última edição. Bom, isso dito, vamos lá. O tema do alinhamento é um tema proeminente, como o Aron já trouxe. É um tema que, sim, dialoga com, acho que, tendências mais gerais, mas não é um tema, como eu já disse, exatamente confortável, assentado. É um tema que está envolvido em uma certa controvérsia. Essa controvérsia espelha, digamos, dois tipos de circunstâncias. Uma primeira circunstância é que, não só aqui, mas aqui certamente no Brasil, há ainda dúvidas entre atores setorais relevantes, entre partes importantes dessa comunidade do investimento social privado, em relação ao sentido de um processo de alinhamento que tenha como pressuposto gerar valor para as empresas, que é um pouco uma expectativa que paira sobre a discussão do alinhamento. Há, no setor, no investimento social privado brasileiro, há visões de que esse sentido, talvez ele não seja o mais apropriado, e não seria, talvez, o mais apropriado, porque talvez ele colocasse em risco o sentido público do investimento social privado. Então, há uma dúvida que produz uma certa controvérsia em relação à capacidade do alinhamento de preservar o sentido público do investimento social privado. Isso de um lado. Então, há visões, há pessoas, há instituições que entendem que talvez seja mais recomendável, de maneira a preservar o sentido público do investimento social privado, seguir num padrão, que foi o padrão constituído nos anos 90 no investimento social privado no Brasil, padrão esse segundo o qual ISP é uma coisa, negócio é outra. São campos apartados que não devem se comunicar, inclusive do ponto de vista de construção de imagem. Essa foi, digamos, uma orientação, uma convenção que se estabeleceu aqui nos anos 90 e que presidiu, de fato, orientou a operação, o desenvolvimento do investimento social privado no Brasil durante um longo tempo. A discussão do alinhamento justamente desafia, desafia essa convenção, esse pressuposto de que é preciso manter em campos separados o ISP e o negócio. porque o que a discussão, a demanda por alinhamento traz é justamente a expectativa de que, como eu já disse, é possível conciliar, sim, interesse empresarial e interesse público, é possível que essa conciliação preserve o sentido público, preserve a vocação de produção de bens públicos. Agora, mesmo quando se olha para esse campo de atores e instituições que veem o alinhamento como um caminho promissor, também não é possível divisar nesse subconjunto uma única visão sobre o alinhamento. Não há um modelo de alinhamento. E daí, até interessante falar sobre isso, no momento inicial que esse estudo foi proposto, havia, talvez, a intenção e a expectativa de que ele originasse algo como um manual de orientações, um conjunto de orientações, um conjunto de boas práticas. E o que a pesquisa mostrou, as conversas mostraram, a escuta que acabou tendo lugar nesse processo, que não seria possível ter um manual de boas práticas, porque, no fundo, o que se tem é que, mesmo entre aqueles que advogam o caminho da aproximação entre negócio e investimento social privado, mesmo entre esses, há visões diferentes sobre qual deve ser essa aproximação, como deve ocorrer essa aproximação, há vários modos para se pensar o alinhamento, pelo menos nesse momento. Não há um modelo de alinhamento. Então, uma coisa que aparece de forma enfatizada no estudo é que não é possível falar em alinhamento, você deve falar em alinhamentos, em modalidades de aproximação entre o negócio e o investimento social privado. Muito bem. Então, pode-se dizer, em função disso, que há pouco acordo em relação ao significado mais profundo da expressão alinhamento. Há, de toda maneira, uma convergência de nível amplo em dois planos. Como eu já mencionei, o alinhamento traz a premissa de que é preciso aproximar. Traz uma demanda por aproximação e traz, como eu também já mencionei, a compreensão de que essa aproximação deveria ou poderia produzir mais valor ou retorno para as empresas. É um pouco essa a expectativa difusa, inclusive, diga-se de passagem, muitas vezes bastante difusa que há quando se fala do alinhamento. Daí, a gente, avançando um pouquinho, mas o que seria, então, gerar valor para a empresa? O que é gerar retorno para a empresa? O que é isso que o alinhamento, supostamente, deveria entregar? E daí também se encontra uma variedade de percepções. Então, há atores, há organizações que percebem a geração de valor no sentido mais concreto, mais tangível possível. O alinhamento, para algumas visões, o alinhamento deve promover uma situação em que o investimento social privado chega a contribuir para o desempenho econômico comercial da empresa mantenedora. Há outras visões. O alinhamento, ele pode contribuir, ele pode gerar valor ao contribuir para ganhos de desempenho ou de eficiência para a operadora. Outros, a geração de valor pode passar pelo campo do engajamento, pelo campo do voluntariado, e isso produz valor para a empresa. Há outras gerações de valor, que é a geração de valor, de construção de reputação, de marca, de relacionamento para a empresa. E há também falas, locuções que falam, que pensam a geração de valor derivada dessa aproximação como uma geração de valor que decorre da contribuição que o investimento social privado poderia oferecer à empresa com um ator que pensa estrategicamente. Então, o investimento social privado teria o potencial de contribuir com a reflexão estratégica da empresa e aí estaria também um campo de geração de valor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a percepção mesma de que o alinhamento deve gerar valor, mas a percepção mesma do que é esse valor é múltipla entre os atores. Então, há atores que veem o valor tangível, há atores que veem o valor na construção de reputação, no intangível, atores que veem o valor na contribuição estratégica que o campo do investimento social privado pode oferecer. Deixa eu ver aqui. Mais uns quatro na boa. É, estou vendo, é aí que eu estou mirando. Uns quatro mesmo. Muito bem. O estudo, ele faz uma tentativa de sugerir que nos discursos do alinhamento e nas abordagens concretas do alinhamento, quatro linhas, foi assim que eu preferi nominar, quatro linhas têm aparecido. Quatro abordagens, quatro modos de lidar com alinhamento têm aparecido. Tem um primeiro modo que eu, cujo nome que eu encontrei, foi assim, que eu chamei de abordagem incrementalista. Então, nessa perspectiva de que se deve buscar uma aproximação, algumas instituições têm proposto que essa aproximação parta da base original do investimento social privado. Então, o investimento social privado, originalmente pensado como um espaço de construção de bens públicos, de projetos voltados a públicos alheios ao interesse empresário e ao imediato, a um estoque de projetos existente. Então, nessa abordagem incrementalista, a aproximação se daria se tentando criar pontes entre os projetos existentes e possíveis interesses do negócio da empresa. o que remete para estratégias de construção de reputação, remete para a estratégia de construção de relacionamentos, por exemplo, em institutos, em fundações que estão associadas a empresas cuja atuação produz impacto no território, e remete também a estratégias de aproveitamento dos projetos existentes para engajamento voluntariado, mobilização interna. Então, uma abordagem tem sido essa, abordagem incrementalista. Uma segunda abordagem, que eu aponto, que também é presente, é a abordagem do valor compartilhado. Aqui é preciso só tomar um cuidado porque a ideia de valor compartilhado se tornou, como tudo o que o Porter especialmente propõe, vira um slogan. A ideia de valor compartilhado é, em geral, traduzida pela noção de que os dois lados ganham, gera-se valor para a sociedade e gera-se valor para a empresa. Mas a ideia do valor compartilhado olhar com atenção para a proposição do Porter, o que ela traz é a ideia de que o investimento social privado tem que estar, ele tem que estar condicionado ao interesse da empresa. O investimento social privado deve ocorrer apenas quando ele estiver em conexão, atendendo a interesses, produz a valor para a empresa também. Então, estabelece um princípio seletivo para a construção de projetos, escolha de projetos. uma terceira linha que está proposta também no estudo é a ideia de que essa aproximação, esse alinhamento, a geração de valor para a empresa poderia passar pelo uso, vamos dizer assim, da expertise e dos conhecimentos dos recursos de institutos e fundações na construção, na proposição de inovações, novos produtos e serviços. Então, o instituto, o investimento social privado como uma espécie de provedor de ideias e de soluções, na verdade, de negócios apoiados em soluções, inspirados por problemas socioambientais. Vejo que na abordagem incrementalista, o instituto e a fundação seguem operando em bases semelhantes a que sempre operaram. Na abordagem do valor compartilhado se estabelece uma régua que diz o que pode ou não ser investimento social privado e essa régua pressupõe que o atendimento e a geração de valor para a empresa tangível ou perceptível seja alcançada. Nesse terceiro modelo a ideia é que o investimento social privado se integre com uma inteligência específica, ela se integre e subsidie a empresa na produção de novos produtos ou serviços. E uma quarta abordagem, uma quarta linha é a linha segundo a qual eu já mencionei de passagem aqui, o investimento social privado poderia ser na verdade um componente de inteligência social, influência social estratégica. Então, o investimento social privado como um campo, como um núcleo de reflexão que aporta à empresa contribuições relevantes para que a empresa pense a sua atuação estratégica, o instituto e a fundação ou o investimento social privado como um todo, atuando como um advoca-se interno de temas socioambientais, mas eventualmente como um think tank dentro da empresa, agregando, portanto, valor à atuação empresarial a partir de uma reflexão que pensa a atuação, que qualifica a performance socioambiental da empresa como um todo. Então, sei que eu tenho que encerrar, acho que eu já falei até um pouco demais, no fundo que eu estou querendo, vou tentar fechar aqui, teria mais outras coisas para dizer, mas para tentar fechar essa fala inicial. O que se tem em síntese é um campo, o campo está discutindo o tema o tema tem inspirado diversas percepções e diversos caminhos estratégicos sobre como lidar com ele. É uma demanda geral de aproximação, mas essa aproximação pode ser feita de diversas maneiras diferentes. Pode ser feita de maneira que o investimento social privado fique subordinado ao interesse empresarial, simplesmente, seja instrumental para o interesse empresarial. Mas ele pode ser também de uma maneira tal que o investimento social privado seja estratégico e nesse momento ele toca, acho que de forma mais vigorosa, nisso que o Aron destaca no início, que é essa tendência, essa possível diluição de fronteiras, essa aproximação entre o interesse social privado e a responsabilidade social empresarial, a aproximação entre, na verdade, a introjeção de forma mais completa, mais abrangente, da dimensão pública na atuação empresarial. Então, queria fechar com essa ideia de que, entre as possibilidades de aproximação, está uma que me parece especialmente valiosa, de que é fazer do investimento social privado um campo capaz de produzir influência estratégica dentro da ação empresarial, de maneira a assegurar de forma mais robusta a dimensão pública na ação empresarial. E aí, acho que a gente está falando bastante do sentido público do investimento social privado. Encerro por aqui e estende um pouco. Imagino. Obrigado, Rafa. Muito bem. Então, fazendo um mini apanhado para direcionar um pouco agora os depoimentos, passando para o nosso segundo bloco, acho que o Rafa nos traz uma coisa bem interessante, o Rafael, no sentido de que existe uma virada muito relevante entre aquilo que foi uma primeira ideia de investimento social privado, que até, se a gente for ver lá nos documentos fundantes do próprio GIF, coloca um distanciamento, uma muralha entre governança, interesses da empresa e interesses do investimento social privado, e ao mesmo tempo a gente percebe que a realidade está colocando de outra maneira esse processo. E essa realidade, interessante ver que o Rafa traz também, ela, na verdade, aproxima diferentes campos, inclusive onde nós estamos imersos quando vamos discutir responsabilidade social empresarial, vamos discutir sustentabilidade empresarial, vamos discutir voluntariado, você tem vários aspectos da ação da empresa que, de uma certa maneira, estão presentes nessa discussão e que nem sempre estão na mesma agenda no mesmo momento. Então, acho que essa percepção de que, na verdade, nós estamos numa mistura de vários campos, de várias tendências ou de várias perspectivas estratégicas do próprio papel das empresas na sociedade, que aí vem a questão do sentido público, se a gente for ver a Constituição brasileira vai dizer que a missão social da empresa é parte essencial, uma empresa ela existe para cumprir uma função social, isso que está na Constituição aqui do Brasil. Então, essa ideia de que deve gerar um certo valor ela está sempre presente e ela talvez for essa ideia afundante no investimento social privado. Só que as coisas estão tomando outros caminhos onde a gente não quer perder esse sentido público, mas a gente quer entender que o mundo avança e as coisas têm evoluído. Então, acho que é um pouco esse dilema e aí acho que a gente vai poder ilustrar bem essa situação ouvindo um pouco as experiências de quem está na ponta trabalhando nisso e sentindo essa situação. Então, não necessariamente a gente vai estar num dos quatro tipos ideais, como o Rafael colocou o incremental, o valor compartilhado, de que maneira ele possa ser medido ou não, a parte de provisão de inovação de soluções ou até a parte de uma inteligência social, de uma unidade de pensamento social das empresas. Na verdade, esses tipos de ideias se misturam no mundo real. Então, a pergunta é a mesma para os nossos quatro panelistas, seria de que maneira esse processo de alinhamento com o negócio tem sido percebido na sua organização. como é que isso que foi descrito agora foi percebido no dia a dia de vocês? E, em cima disso, como esse processo ele toca no seu sentido original de missão que seria prover o bem público e gerar um benefício para a sociedade. Então, essa é a pergunta simples que aí cada um de vocês puder comentar em dez minutinhos para começar. Depois a gente vai conversando mais, mas só para ilustrar. Começando na sequência aqui, Juliana. Obrigada, Aron. Deixa eu me apresentar direito. Juliana Ortega, eu sou do Instituto C&A, estou lá desde julho e vim da empresa C&A, então, tenho um pouco dessas duas visões. E eu acho superimportante estar aqui hoje num momento que a gente também busca mais clareza, que a gente também busca mais respostas e dizer que é um processo que a gente está começando. Então, é bom também trazer o processo desde o início, ouvir de vocês, ouvir do Rafael, ouvir do Aaron, ouvir da mesa aqui, como isso tem sido percebido, até para nos ajudar a construir esse caminho que também é super novo. Eu acho importante falar um pouco, alguns de vocês conhecem o Instituto, então, eu vou tentar falar rapidamente de como a gente está fazendo essa transição e como que ela chega. o Instituto C&A, ele foi fundado em 1991 e a causa que nós trabalhamos esses últimos 25 anos foi a educação, a educação de qualidade para crianças e adolescentes. E, nesse sentido, a gente estava realmente com essa divisão muito clara entre qual era o papel do investimento social privado, qual era o papel do negócio, eram agendas bem distintas, embora, claro que a gente faz parte do ambiente, a gente sempre teve um diálogo muito positivo. há cerca de dois anos atrás, então, por isso que eu falo que o processo é bem novo, realmente, isso começa a mudar um pouco, por quê? A C&A é uma empresa fechada, uma empresa familiar de capital fechado, então, toda a diretriz de como vão funcionar as fundações, os institutos, vem da própria família que é a mantenedora da empresa e dos institutos. E, por volta de 2013, 2014, é tomada uma decisão, então, de que a empresa iria internacionar, globalizar, vamos por assim dizer, algumas das suas estratégias. Então, o trabalho que antes era feito de uma forma muito autônoma no Brasil, no México, na Europa e na Ásia, ele passa a ter diretrizes globais. Isso impacta diretamente a área de sustentabilidade, a estratégia de sustentabilidade da empresa e também o investimento social privado, que é feito pelos vários institutos e fundações que existiam até então com o nome da marca C&A. Então, a partir daí, é criada uma fundação global, que é a CNA Foundation, e nós, do Instituto C&A, somos convidados a se juntar a essa fundação e passar a representar essa fundação no Brasil. Então, isso já muda para a gente um pouco esse caráter do local com o global. E, junto, evolui-se também para uma ideia de que as fundações e os institutos deveriam também redirecionar seu foco. Então, nesse momento, a C&A, como empresa, define o que ela vai fazer como empresa para cuidar dos seus impactos sociais e ambientais por meio de uma plataforma de sustentabilidade que é do negócio, que pertence a uma área que existe, que é a área de sustentabilidade, com o apoio das áreas comerciais. E o Instituto, qual seria esse papel do Instituto agora dentro da Fundação C&A Global? A gente passaria a direcionar os nossos esforços para a transformação do setor da indústria da moda, principalmente olhando para os desafios sociais e ambientais que esse setor hoje enfrenta. Então, o que está por trás disso, já fazendo um link com a questão do bem público, uma nova aspiração surge, a nossa nova visão passa a ser como que a gente faz da moda uma força que possa ser para o bem comum, como que a gente transforma uma indústria que a gente sabe que tem questões sociais e ambientais muito graves. E aqui eu acho que vale uma pausa para refletir sobre isso, o que foi uma novidade também para muitos de nós que já estávamos no Instituto. Quando a gente fala, ontem falamos muito de desigualdades e, enfim, isso apareceu muito forte na fala do Darren, da Fundação Ford, essas desigualdades estão muito presentes hoje no setor teixo, na indústria da moda. É uma indústria que ainda tem problemas muito graves como o trabalho escravo, como a questão dos direitos dos imigrantes que estão explorados aqui em São Paulo, inclusive. As mulheres que trabalham nessa indústria, hoje 76% são mulheres e em condições muito precárias, muitas vezes, de trabalho. Sem falar nas matérias-primas, principalmente o algodão, que tem várias questões muito sérias que afetam comunidades inteiras por uma produção que, pelo uso excessivo de água, pelo uso excessivo de fertilizantes e que impacta principalmente pequenos agricultores que dependem de uma produção familiar. Então, quando a gente olha e se depara com tantos desafios e a gente vê que existe um lugar para o Instituto para trabalhar na transformação desses desafios. Então, como que a gente delimita um pouco esse campo de papéis? Eu acho que para nós o alinhamento chega muito forte como um alinhamento temático. Nós vamos trabalhar sobre os mesmos temas. Mas a gente tem uma delimitação de papéis muito clara. Então, a empresa tem a responsabilidade como negócio de cuidar dos seus próprios impactos. Ela tem uma área de sustentabilidade que não é o Instituto, são áreas separadas com pessoas diferentes. Ela tem uma área comercial, ela tem os seus compromissos e as suas metas públicas de como até 2020 a C&A como negócio vai cuidar desses desafios que tocam os seus próprios fornecedores, os seus próprios produtos, os seus próprios funcionários. nós não vemos que esse é o papel do Instituto. Nós não estamos colocando o nosso investimento nessa linha. E sim, como que a gente transforma um setor, uma indústria na qual a C&A faz parte. Mas nesse momento para nós interessam projetos que outras organizações possam estar junto conosco, sejam organizações sociais, seja poder público, concorrentes da C&A. A gente está muito interessado em trabalhar com a concorrência. Outros institutos ligados ao varejo de moda. Então, a gente vê que a nossa abordagem vai ser uma abordagem que ela trabalha com o olhar para o bem comum, para o contexto, para o contexto onde nós estamos inseridos, onde a empresa está inserida, mas não assumindo a responsabilidade que é da empresa. Essa responsabilidade continua na empresa. E aí, acho que tem um outro ponto que a gente queria colocar. A gente não coloca hoje, esse alinhamento para nós ele é muito mais nessa linha da convergência de temas e assuntos, mas nós não definimos a nossa estratégia a partir dessa perspectiva de geração de valor para a empresa. Então, quando todo esse redirecionamento foi feito, em nenhum momento a gente se reposicionou, estamos se direcionando porque nós vemos aqui uma oportunidade de gerar um valor econômico ou de reputação para a C&A. nós não fizemos essa escolha. A gente tem uma frase que Paulo Castro está aqui, estava no Instituto antes de mim, ele sempre falava muito, é uma marca a serviço de uma causa e não o contrário. Então, isso permanece para nós, nós não estamos vendo que o Instituto vá trazer essa questão de benefício econômico ou reputacional e isso não é o nosso driver, apesar de que, logicamente, é um resultado que vai aparecer indiretamente e a gente não acha ruim que ele apareça. Mas o nosso direcionamento é muito mais nos desafios desse setor e trabalhando não só com a C&A, mas com outros. E o momento que nós estamos é de começar, então nós estamos entendendo, aprofundando o nosso entendimento sobre esses temas, o que realmente quer dizer esse trabalho escravo, quem são esses imigrantes que são explorados, quem são essas mulheres, quais são as demandas sociais, o que o Instituto pode aportar. Então, a gente está mergulhando nisso para encontrar depois formas de trabalhar com parceiros que vamos ajudar a vencer esses desafios. E aí, eu acho que é importante dizer que a gente traz a nossa essência com a gente, não são 25 anos de trabalho, não é porque a gente mudou o tema que a gente muda a nossa forma de fazer, então, eu acho que o que nos caracterizou como um investidor social privado permanece, que é trabalhar fortalecendo as organizações sociais, em parceria com as organizações da sociedade civil, como a gente pode incidir em políticas públicas também nesse tema, e como a gente pode sempre ter um olhar nas pessoas e no bem comum, e também mobilizando para isso, não sendo os únicos e colaborando. Então, acho que isso que foi um pouco a essência do Instituto nos 25 anos e que, para mim, é o que caracteriza, o que nos difere como investidor social privado, a gente vai manter. E eu acho que se a gente consegue isso de uma forma positiva, eu também vejo com um olhar otimista e vejo que a gente pode potencializar a vocação do negócio, a vocação do Instituto, que cada um sabe fazer de melhor, o olhar para dentro, mas o olhar mais amplo para o todo, para o bem comum, e eu vejo que a gente pode ter impactos sociais bem importantes e para reduzir realmente essa questão das desigualdades que a gente falou tanto ontem. Então, acho que é isso. Beleza, obrigado, Ju. Acho interessante a gente ver aqui algumas coisas que vieram na fala da Juliana dessa questão, por exemplo, dos valores originais do modo de fazer do Instituto. Isso é uma coisa que também faz parte do jogo, a maneira de você se relacionar, como é que independente do objetivo, da estratégia, do que esteja colocado, também a maneira como a coisa acontece, a maneira como se engaja com a sociedade é outro componente que está dentro disso. E até quando a gente analisa a questão de alinhamento, em alguns casos a gente vai ver que a própria maneira de fazer do Instituto também, eventualmente, se metamorfoseia numa forma mais próxima da empresa, por identidade cultural, por mecanismos de gestão, e eventualmente alguma coisa da maneira de fazer pode, ao longo do tempo, passar a ser diferente e talvez não ter a mesma capacidade de diálogo, de engajamento que possa ter no futuro. Estou falando do downside, que é um pouco o que a gente tem feito, exatamente um trabalho com o Instituto C&A e com outros para ir nessa direção. Bom, sem me alongar muito, aliás, lembrando para vocês, por favor, quem tiver perguntas, quiser lembrar alguma coisa, a gente não vai interromper no meio, mas anotem o que vocês querem perguntar depois que a gente vai ter um bom tempo para conversar. Então, as provocações, segurem um pouquinho e a gente já vai chegar nelas. Então, sem mais delongas, Daniela Redondo, Instituto Coca-Cola. Obrigada. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço o convite ao GIF. A gente está com um super desafio aqui, eu em especial, de um tema bem polêmico que é valor compartilhado e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, do que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória, mas antes de entrar um pouquinho no nosso caso e trazer alguns aprendizados e alguns grandes desafios que parte deles já estão aqui na publicação que a gente teve o privilégio de receber com antecedência, o que a gente aprendeu aí nesses últimos anos foi que não tem uma verdade absoluta sobre qual é o melhor caminho para o investimento social privado ainda, são fenômenos como vocês colocaram que estão acontecendo, acho que ninguém tem a resposta correta, o que tem que se levar em consideração é qual é o negócio que está inserido, quais são os modelos de negócio dessas empresas que estão inseridas, quais são as expertise desses institutos e fundações, qual é a vocação natural dessas causas, quais são os temas que a gente quer abordar, as paixões por trás disso, e eu acho que cada um aqui de nós tem um caminho e uma escolha, mas todo mundo acho que está construindo e olhando para o futuro melhor, se é mais perto, mais distante do negócio, se é mais estratégico, se ainda está no nível mais tático, também depende da evolução e da maturidade de cada um dos negócios, de cada um dos institutos. Então, vou colocar aqui o nosso caso e deixando bem claro que tem muita coisa ainda para a gente aprender e a gente foi construindo uma história a partir de muitos acertos e erros e a gente ainda erra muito, acerta também um pouquinho e é isso. Então, quando a gente começou, não existia nem a definição do Porter de valor compartilhado, mas a gente entendia que fazia sentido que o nosso investimento social privado no Instituto Coca-Cola estivesse mais próximo da cadeia de valor. E para isso fazia sentido para a gente porque a gente teria três grandes entregas que estavam alinhadas com a missão do Instituto. Uma era escala, a gente olhou para o negócio, assim como vocês colocaram o negócio olha para ver como que o social pode entregar valor para o negócio, quando você inverte essa visão também, o que o negócio me ajuda a criar valor para o social? Onde eu uso os ativos do negócio para gerar valor? E na Coca-Cola, quando a gente olhou, escala. A Coca-Cola estava presente em 80% dos lares e no Brasil todo. Como eu uso essa escala para entregar também valor social? Então, escala foi um primeiro driver, uma premissa nossa. A segunda foi relevância. Para a gente falar profundamente da entrega que a gente queria na escala que a gente queria, a gente acreditou que pudesse usar algumas expertise próximas do negócio e que pudesse fortalecer a qualidade da entrega que a gente estava fazendo. E por último, e também não menos importante, e às vezes a gente não discute tanto, é os modelos financeiros dos negócios sociais ou dos investimentos social privados, o quanto você é dependente ou não de doações da mantenedora e como essa roda gira automaticamente para que você possa, no futuro, ganhar uma sustentabilidade financeira também. E talvez, quando você olha esse equilíbrio de valores, talvez faça sentido e para a gente fez sentido e a gente ainda está construindo esse case, não é um case fechado. Então, há seis anos atrás, seis anos a gente incorporou isso no Instituto, então um pouquinho mais disso, a gente começou em 2008, 2009 a discutir isso, então foi antes de Porter, mas em 2010, a final de 2010, a gente tomou a decisão que o Instituto ia se aproximar da cadeia de valor da Coca-Cola e a gente começa a construir tudo que a gente chamou de expertise social e eu vou explicar por que está no Instituto e não na área de sustentabilidade da companhia. Então, antes, rapidamente, só para vocês entenderem o que o Instituto Coca-Cola faz hoje de seis anos para cá, então a gente trabalha dentro desse guarda-chuva de valor compartilhado da empresa, a gente é responsável pelo eixo social por todas as entregas sociais dos programas e a nossa causa, vamos chamar assim, é empoderamento e geração de renda. A gente escolheu dois públicos que fazem sentido e têm conexão com o negócio da Coca-Cola, o primeiro público é jovem, a gente trabalha com capacitação e empregabilidade para esses jovens e aí é onde a gente usa a cadeia de valor para garantir a empregabilidade desses jovens, esse primeiro passo para os jovens, a gente se conecta com todos os parceiros da companhia, a gente tem uma rede de mais de 340 empregadores no país todo e esse programa está em mais de 110 comunidades que a gente faz parceria com ONGs e instituições locais de fortalecimento local. Então, esse é um capítulo e o outro capítulo é a reciclagem, a gente trabalha hoje com cooperativas de catadores e de resíduos e essas cooperativas a gente trabalha com a evolução e desenvolvimento socioeconômico delas, não só no âmbito da instituição, mas também do indivíduo, do catador, fazendo os diagnósticos, entregando os planos de ação em recompensa e a cada ciclo de seis meses a gente vai tendo essa entrega e hoje a gente trabalha com mais de 300 cooperativas no país. Então, esse é um pouquinho do que a gente conseguiu dar de escala em termos de quantidade de unidades, de impactados. A gente impactou, depois dessa mudança, mais de 130 mil pessoas, a cada ano, aproximadamente 35 mil, 45 mil pessoas e dá para ir muito além. A gente também está aprendendo um pouco sobre isso. Então, eu queria dividir um pouquinho com vocês, agora, acho que é o que a nossa maior contribuição, dividir os aprendizados e não aprofundar tanto no programa, mas a gente está aí pelos corredores ou nas perguntas para aprofundar um pouco mais no que vocês queiram saber no futuro. Tem um time todo aqui do Instituto também que vocês podem abordar. O primeiro aprendizado, quando a gente começa numa estratégia desse tipo de aproximação do negócio, o mais importante, para a gente, foi crucial no começo, é o envolvimento da alta liderança. Se possível, do presidente, ou o que a gente chama lá do Senior Leadership Team, que são os vice-presidentes e diretores, se você não tiver esse apadrinhamento, é difícil você ir de uma estratégia de conexão do negócio, seja qualquer a sua estratégia. Isso vai te abrir algumas portas e algumas áreas cruciais para você caminhar e para conseguir gerar o impacto ao qual você se propõe. Então, essa é a primeira. a segunda coisa que a gente fez, e é muito para o teu ponto, de quanto o negócio pode desequilibrar e você trabalhar em interesses relativos do negócio, o que a gente fez para tentar proteger e equilibrar essas forças entre negócio e social para o negócio, para o social não ficar em detrimento do negócio, porque, lembrando que a gente não está falando de empresas e startups que nasceram no eixo e no centro quando se surge extremamente social e tudo. A gente está falando de negócios que existem, que estão aí há anos, há décadas, e que trabalhou focado em melhorar seus produtos e entregar valor para o acionista e lucro e tudo mais, e a gente conhece bem os indicadores de negócio. Então, até para a gente não se enganar, esse é o mundo dos negócios. Então, como que isso tudo, e aí você tem milhares de pessoas, toda uma equipe versus um instituto, ou uma área social que tem 10 pessoas, 15 pessoas versus milhares de pessoas do outro lado. Para equilibrar isso, a gente fez alguns combinados junto com essas lideranças mais seniors e estabeleceu alguns critérios lá na empresa. Primeiro, que o instituto seria o responsável por toda a expertise social desenvolvida e por todas as causas e daria a palavra final no que é o social. O negócio não influenciaria nesse... A gente pode conversar, dialogar, isso é bem-vindo. Mas a decisão do que é bom ou não para o beneficiário ao qual a gente se propõe, essa é uma palavra da entidade do Instituto Coca-Cola que está se desenvolvendo e criando expertise para isso. E aí o negócio, e aí para a gente equilibrar as forças, se criou na Coca-Cola, e isso foi inédito no mundo, Coca-Cola foi a primeira área, no Brasil, que foi criada, de valor compartilhado, que nem tinha esse nome, hoje tem, por causa do Porter, e aí a gente chama a área de valor compartilhado que está dentro de sustentabilidade. Essa área faz o elo entre social e negócio. Então, ela ajuda a gente, não é tão diretamente isso. Hoje está mudando um pouquinho porque a gente agora criou um pouco mais de corpo, a gente está há seis anos na estratégia, a gente cresceu dentro do Instituto, as conexões estão um pouco mais estreitas, a gente já dialogou com algumas áreas diretamente. mas a gente se preservou muito para garantir que essa sementinha do social, dessa nova estratégia, conseguisse dar frutos e flores. A outra coisa, e aí, Sérgio, acho que muito para a gente no mundo social são diálogos estabelecidos. A gente tem quase algumas frases, dialetos, expressões que são muito nossas. E era muito importante a gente adequar para criar essas conexões e tudo, e não só o pessoal de negócio, mas o quanto a gente também se abria de vocabulários e vai desde palavras específicas e adequação da gente também olhar para o mundo do negócio de uma forma positiva que a gente acho que se colocou muito no passado como bem e mal. A gente é do bem e eles são do mal. Mas eu acho que não existe isso, são pessoas e são pessoas que movem essas instituições. Outra coisa importante que meu tempo está se esgotando aqui, mas eu já estou finalizando, é o fato da gente adequar tempos e movimentos e processos. Os negócios são medidos por indicadores, a Zaneca colocou muito bem ontem resultados e tudo mais, e o mundo social nem sempre tudo é mensurável, nem tudo dá para medir e nem tudo dá para medir no tempo de negócio. Esses alinhamentos prévios são essenciais. Eu queria colocar também uma outra coisa importante, usem seus conselhos, façam, tenha conselhos de pessoas da sociedade civil com opiniões relevantes que consigam provocar discussões dentro do corpo de negócio. Então, esse conselho tem que ter pessoas equilibradas entre negócio e social, tragam essas pessoas da sociedade civil que são provocadoras e que possam te oxigenar. Isso vai te ajudar a manter essa relação da alta liderança mais fresca e oxigenada no que diz respeito ao impacto do mundo social. por fim, os nossos principais desafios que ainda não estão todos desendereçados e eu acho que todo mundo aqui colocou e é o nosso também, o quanto a gente consegue se aproximar e influenciar a estratégia do negócio para o mundo melhor. O quanto a gente pode incorporar isso e esse caminho é longo, você não vai, hoje eu decidi que eu vou influenciar a estratégia do negócio e a estratégia vai mudar tudo e tudo que a empresa fizer vai ter um impacto. A gente não é assim que o mundo funciona, mas como você constrói esse caminho até lá para que a gente realmente tenha um mundo melhor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e eu estou aqui aberta às perguntas. Só um comentário bem rápido. Acho que a fala da Daniela é muito interessante na medida em que acho que ela trouxe uma tangibilidade, uma coisa ali de como exatamente fazer as táticas que foram utilizadas pelo Instituto. Acho que isso é uma coisa interessante da gente ter presente. Então, de uma certa maneira se criou um reduto ali, uma salvaguarda em torno do Instituto para essa... Pode deixar com a Rafaela. Obrigada. Para essa... Para essa... É preservação do sentido público do próprio Instituto, mas, ao mesmo tempo, também acho muito interessante essa ideia de ver, na relação com a empresa, uma oportunidade de alavancar a própria causa. Então, assim, como a gente vai colocar... Agora, no mundo do dia a dia, isso certamente não é fácil e as pressões não devem ser pequenas. E até tem uma pergunta de fundo que a gente se faz algumas vezes, que é assim, se a gente levar a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial às suas últimas consequências, não seria natural que dentro da própria empresa essa inteligência social já tivesse incorporado e, portanto, fosse da própria empresa? Então, por que um Instituto? Será que o Instituto é uma questão de uma herança histórica que está migrando para se mesclar ou será que ela é uma maneira organizacional própria e peculiar de preservar o sentido público ou ela é uma forma diferente de inteligência de forma de operar? Então, assim, essa é uma pergunta de fundo que está pintando e acho que o Rafael ali tem muitas coisas para nos contar sobre isso, não é, Rafael? Por favor, Instituto Votorantinho, Rafael. Bom, bom dia. Obrigado pelo convite. Acho que é um debate muito quente hoje, a gente vê aqui pela plateia aqui nessa sessão e a gente vê pelos dois estudos que estão saindo, um que já está aqui e vai ser distribuído ao final e o que a GV está fazendo junto com o Instituto C&A que mostra que esse tema é bastante relevante. A gente vai ficando para o fim, é bom que várias coisas já foram ditas e a gente pode complementar, comentar. e exemplificar. Eu acho que o que o Rafael trouxe nos quatro modelos de alinhamento, acho que é muito pertinente, eu vejo muito por aí, acho que o que a Daniela traz também de pensar nesse alinhamento, geralmente, quando as pessoas falam do alinhamento, elas pensam assim, bom, como é que as empresas estão cooptando os institutos? Eu acho que o que a Daniela trouxe é como que os institutos estão cooptando das empresas, que eu acho que é uma outra coisa muito bacana. E o que a Juliana trouxe também, que eu acho muito interessante, é que a gente não pode ser, como um instituto, uma fundação empresarial, míope para os desafios sociais dos negócios, que eles existem. então, se eu tenho desafios, desigualdades, inequidades que são, que perpassam o meu negócio, eu também preciso, na minha responsabilidade para gerar bens públicos, olhar para isso. Então, acho que são questões que estão bem colocadas. Eu acho que, queria fazer algumas provocações aqui para o debate, que eu estou ficando para o fim, eu acho que a gente hoje traz a questão do alinhamento como se fosse uma coisa nova, mas eu acho que não é. Se a gente pensar o investimento social privado, e aí a gente tem vários tipos de investimento social privado, porque a gente tem vários tipos de investidor. Não dá para a gente querer comparar o investimento empresarial, aquele que sai do caixa da empresa, que, portanto, onera a geração de caixa, o EBITDA da empresa, daquele investimento social privado que sai do lucro da empresa. São lógicas, na decisão sobre o investimento, totalmente diferentes. Um está onerando o resultado do negócio, o outro é pós-resultado do negócio. E é muito diferente ainda o modelo, por exemplo, da Fundação Ford, que tem um endowment, e que aproveita o lucro desse endowment para fazer ações sociais, e aquilo lá está preservado. É um terceiro modelo. Então, temos que tomar cuidado quando a gente quer que o investimento social empresarial, aquele que sai do caixa da empresa, tenha o mesmo comportamento daquele que está vinculado ao endowment, que tem uma independência, ou daquele que sai do lucro, que é uma decisão muito mais do acionista, que abre mão do seu dividendo em torno de um investimento. Então, é importante a gente ter clareza de que são modelos completamente diferentes, porque a lógica de alocação do recurso é totalmente diferente. O impacto da alocação daquele recurso sobre o ator privado que toma essa decisão também é totalmente diferente. Então, temos que limpar o meio de campo. Eu vou falar aqui muito na ótica do investimento social empresarial que onera o resultado do negócio, aquele que quem toma a decisão é o executivo de negócio. E aí, eu acho que sempre houve alinhamento. Quando um executivo fosse, na década de 90, tomava a decisão de assinar um cheque para um investimento social, certamente ele fazia aquilo a partir de algum direcionamento estratégico do negócio. Naquele momento, talvez, esse direcionamento estratégico fosse, olha, vamos exercer a nossa cidadania empresarial através dessa doação, desse repasse de recursos. E era assim que se entendia a relação de empresa com o social. Uma coisa que estava fora e eu, no exercício da minha cidadania, repasso um recurso para isso. O que está em jogo hoje? O que está mudando hoje? Talvez seja o lugar que o social tem nos negócios. Ontem, eu conversava com o Fábio do Instituto Sabin sobre isso e ele falou assim, o social antes estava no anexo da empresa. Hoje, ela está na sala principal. Ou seja, o social para um negócio não é alguma coisa que eu contribuo que está fora da minha operação, que está fora da minha cadeia, que está fora das pessoas, cidadãos que fazem parte daquela empresa, sejam executivos, operários, acionistas. está dentro. E as empresas começaram a entender, na minha visão, que elas são parte do problema e parte da solução do social. É essa mudança que está em jogo quando a gente está discutindo esse alinhamento que a Juliana e a Daniela trouxeram aqui e que o Rafael também coloca. O social não está fora, o social está dentro. e nesse entendimento é que se começa a haver outro tipo de relação entre institutos e empresas. Ou entre, não só institutos, mas entre o investimento social e as empresas. De que maneiras isso acontece, na minha visão? eu consigo dar aqui alguns exemplos e a Daniela e a Juliana já deram alguns que eu acho que são bastante pertinentes. Se a empresa, e eu acho que, só uma parte, eu acho que esse movimento de entender que o social não está mais fora, mas está dentro da empresa, ele é um movimento que não parte só das empresas, ele está na sociedade. vou dar um exemplo aqui que está sendo discutido em uma mesa aqui ao lado, ODSs. A transição de ODMs para ODSs coloca, os ODMs eram problema dos governos, era problema dos países pobres, não era problema do setor produtivo, que poderia contribuir, de novo, como um exercício da sua cidadania no exercício de uma doação. Quando a gente começa a analisar ODSs, não, as empresas estão implicadas ali como geradoras do problema ou como parte da solução. Isso é uma mudança radical que não está no investimento social, está lá na definição dos ODSs. Um outro exemplo que, quando a Daniela falou, caiu a ficha para mim, política nacional de resíduos sólidos. Olha a mudança da implicação do papel das empresas dentro de uma perspectiva de responsabilidades compartilhadas na solução. Então, você tem governos, você tem quem produz a embalagem, quem usa a embalagem, seja quem comercializa o seu produto dentro daquela embalagem, seja quem consome aquele produto e consome aquela embalagem, seja quem recicla, reaproveita e transforma aquele resíduo em valor. Então, é uma mudança muito grande do que a gente está vivendo. e aí, outras relações vão se estabelecer entre o investimento social e o negócio ou entre o instituto e o negócio. E aí, Aron, só para a gente poder comentar um pouco a pergunta que você fez. Bom, se é isso, então, se o social está dentro dos negócios, faz parte, por que empresas mantêm institutos e fundações? E lá na Votorantim, a gente fez essa discussão em 2012. quando o instituto completou 10 anos, a gente fez uma grande reavaliação estratégica e foi quando cristalizou-se a ideia de que o instituto Votorantim é um instituto empresarial. Ele existe porque os negócios existem e ele trabalha auxiliando os negócios a melhorarem o seu legado social, o seu impacto social, seja ajudando a identificar onde estão os seus impactos negativos e onde estão as suas oportunidades de gerar valor. E o nosso papel ali é muito identificar que alavancas o próprio negócio tem para a gente poder gerar impacto social positivo no sentido público do investimento social, que é a temática do evento. E aí, quando fizemos essa discussão lá em 2012, então, se o papel do instituto é esse, será que eu preciso ter um instituto? E a conclusão do conselho naquele momento foi o seguinte, sim, eu preciso ter um instituto ainda, por algumas razões. Primeiro, por mais que nós já tenhamos entendido esta questão, isso ainda não faz parte da mentalidade do dia a dia do negócio. Então, eu, acionista, quero manter este instituto porque ele vai ser o guardião e vai influenciar essas mudanças dentro do negócio. Primeira questão. Segundo, em dez anos de atuação desse instituto, se cristalizou, se consolidou uma área de inteligência social que o negócio não tem, pegando muito no terceiro e quarto eixo do que você trouxe. O negócio, às vezes, observa oportunidades de melhorar o seu legado social, mas nem sempre ele tem as ferramentas, a expertise e o know-how para isso. Isso está no instituto. Por que eu vou acabar com isso? E o terceiro ponto, mais a ver com uma racionalidade econômica, o Grupo Volta no Antim tem seis empresas hoje investidas. Eu tenho um instituto que serve as seis empresas. Se eu acabo com esse instituto, cada negócio terá que replicar esta estrutura ali dentro. naquele momento, naquele contexto, se definiu, não, vamos manter o instituto operando. Porém, o investimento social vai sair do caixa da empresa. A holding vai bancar a estrutura do instituto, a inteligência e é papel do instituto estimular que as empresas investam mais e investam melhor. Essa foi a solução que a gente chegou naquele momento e pode ser revista no futuro conforme a estratégia do negócio evoluir e mudar. Então, eu acho que queria só, aproveitando que as minhas colegas aqui já tinham colocado exemplos muito interessantes dessa questão, primeiro, da gente ver de onde vem o dinheiro e que ele segue um propósito de monitorização do negócio. Essa mudança do lugar social na relação com a empresa ou da empresa no social, que ela é gritante, não está só nas empresas, está na sociedade como um todo. E aí os modelos como isso se materializa. E exemplos são muitos. E eu prefiro pensar... Um minuto. Eu prefiro pensar sempre que a grande oportunidade, quando a gente pensa em dilemas, a gente fala em dilemas, parece... Não. Neste alinhamento abrem-se muitas oportunidades para gerar impacto social, para gerar bens públicos. a começar que o Instituto Votorantim tem 30 funcionários, o Grupo Votorantim tem 40 mil. É uma diferença brutal. O meu orçamento anual, ou o orçamento de investimento social do Grupo Votorantim, previsto para esse ano, são 81 milhões de reais. O orçamento do negócio, o que gira, digamos, alguns bilhões. a gente começa a pensar não como esses 80 vão estar a serviço daqueles bilhões, mas como esses bilhões vão estar a serviço desses 80. Acho que essa é a grande sacada aqui e o nosso desafio enquanto gestor de áreas sociais dentro das empresas. Então, queria colocar essas reflexões e a gente fica aí para debater depois. Obrigado. Obrigado. Passando já para o Saron, mas só um comentário rápido. Acho que o Rafael tangibilizou duas coisas bem interessantes. Uma, essa questão das agendas. Como é que essa coisa do fenômeno macro da sociedade se consubstancia? Como é que ele se materializa no negócio? Aí, política pública, licença social para operar, são coisas que estão jogando para as empresas certamente um tipo de expectativa que elas não tinham no passado. E os ODS, em particular, está lembrando que o ODS 17 é exatamente parcerias. Quer dizer, que ele reconhece, se você pegar o contexto dos ODS, a gente está aqui num discurso de que o ODS não é lista, o ODS é framework. É uma referência integrada para olhar. E essa referência passa exatamente pela ideia das parcerias e da complexidade da situação. Então, acho que é um exemplo bem claro de como as empresas estão recebendo essa influência de fora. E só para destacar um ponto também que acho importante que o Rafael trouxe, a questão da origem do dinheiro e uma das questões que é quando esse dinheiro eventualmente teria uma quarta fonte possível, que é o dinheiro público. Então, a gente tem, obviamente, legislações que permitem direcionar, quer dizer, ou acesso a fundos públicos ou renúncia fiscal para certas áreas. Isso tem gerado polêmicas, tem gerado bastante calor. Por aí, acho que o Saron vai falar sobre isso também, pelo jeitinho, deve estar na sua pauta. Então, por favor, na hora do Saron, na Sertão Cultural. Obrigado, Aron, Rafael, Juliana, meninas. É muito bom estar aqui, casa cheia. É um tema realmente que permeia o nosso trabalho diário nos institutos, nas empresas. Afinal, qual é o campo de alinhamento entre causa e cor? Ou entre causa, cor, compromisso e coerência? Me parece que é preciso também, o Rafael listou quatro fontes, mas é preciso também identificar perfis de empresa. e a minha percepção indica que uma empresa pequena, uma empresa de capital menor, uma empresa de atuação mais localizada, a tendência é que o investimento social privado seja mais instrumentalizado e voltado para o seu mercado, mas um investimento social privado mais mercadológico. e uma empresa grande, a tendência é que seja um investimento social privado mais estratégico, me parece que um investimento social privado mais reputacional. É preciso que a gente observe essas duas questões, porque é muito mais natural que uma empresa pequena fique observando com mais atenção o seu cor. e uma empresa grande não só observe o seu cor, mas observe as suas causas, até porque é natural que a sociedade cobre de uma empresa maior, ainda mais quando uma empresa é líder no seu segmento, que é o caso do Itaú, quais são as causas que esta empresa está envolvida, onde ela vai além do seu cor. Naturalmente, ela precisa entregar um serviço de qualidade com valores com custos relativamente justos, pagar seus impostos, ser ética, isto é o cor da empresa. Isto não a destaca, ainda mais quando ela é uma líder ou uma grande empresa. O que a destaca e o que vai destacar cada vez mais esta empresa é isso que os consumidores, aqueles que são impactados pelo serviço da empresa, são, afinal, as causas que esta empresa está envolvida? Tudo bem, ela cumpre o seu cor com qualidade, ela entrega o seu commodity com eficiência, eficácia, efetividade, mas, afinal, o que ela vai além nas questões relacionadas ao meu país, à minha sociedade? E aí nós estamos falando de estratégia de investimento social privado relacionado à reputação da empresa. E aí leia-se reputação de maneira muito sintética como a avaliação social da empresa feita pela sociedade que ela está inserida. Então, observar esses dois perfis de empresa é, inclusive, exigir mais de empresas que tenham maior capacidade de aporte e de mobilização junto à sociedade e exigir menos daquelas empresas que estão em outro patamar. É natural que essas empresas que estão em um patamar de campo de investimento, de recursos, ou não estão nem com seu capital aberto, que elas tenham um investimento mais voltado para o seu mercado, mais instrumentalizado, como o próprio Rafael trouxe aqui para nós. E é natural que um Itaú, uma Borotorantim, uma C&A, uma empresa de grande porte, uma Coca-Cola, tem uma visão mais estratégica. É preciso que ela tenha uma visão mais estratégica. A sociedade vai nos cobrar cada vez mais isso. Ainda mais, e aí a gente não pode fugir também deste cenário que nós estamos envolvidos, ainda mais em tempos em que a legitimidade das instituições estão sendo severamente questionadas. afinal, que campo de legitimidade que nós, empresas, que nós, institutos, estamos forjando para dialogar com esta sociedade que, com todos os seus instrumentos, e as redes sociais estão aí para nos impactar todos os dias, nos cobram com mais veemência posturas estratégicas voltadas para desenvolver o país que você está sediado. Então, essas duas diferenças, do instrumental para o estratégico, exigem cargas de energia, de cobranças também diferentes. E aí, quando eu vejo um captador de recursos ou uma organização social se aproximando de uma empresa, é preciso que ela olhe também sob esta ótica. quando eu me aproximo sabendo do interesse mercadológico e quando eu me aproximo sabendo da perspectiva estratégica daquela empresa. E parece que, nesta construção mais estratégica, é fundamental a presença dos institutos e fundações dentro das empresas. Porque tem algo que, parte aqui dos que me antecederam falaram, que precede a fricção com o negócio, que é a capacidade, o know-how, a inteligência, a perspectiva do que é o investimento social privado, que, naturalmente, está no escopo dos institutos e das fundações. exigir daquele profissional que está no marketing da empresa, que está numa área mais pragmática, de respostas mais pragmáticas, respostas mais rápidas ao core da empresa, que ele tenha uma sensibilidade a respeito do investimento social privado da empresa, na verdade, você vai deslocá-lo da sua primeira missão, da sua primeira entrega. Então, é fundamental que hajam os institutos e as fundações. E, nesta evolução, a história do GIF e o tempo de existência confirmam isso, nossos 20, 25 anos de atuação mais orgânica do investimento social privado aqui no país, já nos permite também uma aproximação sem aquela primeira temeridade dos anos que se iniciaram. Até porque, de alguma forma, já foi constituído um know-how, uma inteligência sobre essa temática, o debate está um pouco mais igual do ponto de vista da inteligência do investimento, não necessariamente do ponto de vista do investimento, naturalmente, até porque o core precisa e sempre terá alguns zeros a mais à frente do investimento social privado, porque senão a empresa não tem necessidade de existir, não responde ao seu primeiro movimento, inclusive referente aos seus outros stakeholders, mas é preciso entender que esta inteligência acumulada dos institutos e fundações podem, de maneira cada vez mais consistente, debater de igual para igual com o grande tomador de decisões da organização. Agora, esta inteligência, esta missão, este know-how acumulado, esta governança sólida, precisa trabalhar sobre um aspecto que me parece fundamental nesta construção do campo de diálogo, do campo de negociação, do campo de fricção entre o investimento social privado e o investimento maior da empresa, que é trabalhar sobre a perspectiva da empatia. não adianta a gente ir dialogar com a empresa, dialogar com o boss, com os tomadores de decisões, sem também, sem perder a nossa identidade, essa é a perspectiva da empatia, se colocar no lugar do outro para que a gente possa discutir, construir vocabulários controlados que o outro entenda as nossas expectativas e as nossas perspectivas. E é preciso que também o boss, aquele tomador de decisão a respeito dos nossos recursos, também tem uma perspectiva empática. Vejam só, não é simpático, porque se a gente for na perspectiva do simpático, você vai beirar o tal assistencialismo, quase a dó na relação, puxa vida, aquele investimento, eles são tão pouco, já têm tão pouco, e essa perspectiva da simpatia num universo de pragmatismo que nós vivemos, isso se derrete, a simpatia só avança quando você não tem esse universo do pragmatismo, e aí eu falo de duas questões em relação ao pragmatismo, a primeira questão é o que nós estamos vivendo do ponto de vista macroeconômico, quando as coisas apertam, essas áreas que são, em alguns momentos, consideradas marginais, são os primeiros a serem diminuídas, sofrerem restrições, e do ponto de vista do pragmatismo, estou falando também do universo das sucessões nas empresas, nós estamos vivendo um momento histórico nas empresas, das grandes empresas, onde o processo sucessório está cada vez mais entregue para profissionais, e se lá no primeiro momento essas instituições, essas fundações, essas organizações foram criadas, muito provavelmente por quem originou a empresa ou pela segunda linha geracional da empresa, e, portanto, muito vinculado ao campo da simpatia a respeito do investimento social privado, eu tenho um filho, eu tenho uma iniciativa pessoal do campo social, e, portanto, eu simpaticamente também mobilizo a minha empresa para essa atuação, enfim, com este pragmatismo das empresas e no momento macroeconômico que nós vivemos, é preciso que a gente aprofunde esse campo da empatia para que a gente mobilize os nossos acionistas, os nossos detomadores de direções a respeito da necessidade do investimento social privado, na perspectiva inclusive reputacional, nós precisamos aprofundar a necessidade de se entender o cor e a causa na mesma perspectiva reputacional, porque, se não, em tempos de pragmatismo, a gente não consegue exercer uma relação mais empática entre nós, membros dos institutos, e os tomadores de direções nas empresas. E, para terminar aqui a minha conversa com vocês, que já, o tempo já se encerrou, me parece que uma proposta que eu gostaria de deixar aqui para o GIF, para os dirigentes dos GIFs, que um caminho a se aprofundar este campo da empatia seria oferecer não às instituições, não aos institutos, às fundações, mas, fundamentalmente, às empresas um conjunto de informações, um conjunto de diálogos, onde, entre outras coisas, os marcos legais e são cada vez mais intensos deste campo da empatia a respeito do investimento social privado são fundamentais na condução do negócio. E, aí, se o tomador de decisão, o conselho de administração, os big boss não tiverem cada vez mais domínio sobre esses marcos legais, eles, inclusive, em momentos mais pragmáticos, como nós estamos vivendo, tendem a recuar no investimento social privado. Então, me parece que, por exemplo, lei anticorrupção mudou fortemente a relação com o patrocínio neste país. É preciso que os nossos bosses tenham isso muito claro. E, para que isso seja feito ainda com mais maestria, me parece que os institutos e fundações podem atuar com mais intensidade. Isso, bot online, no caso dos bancos, isso tem uma série de questões e de marcos legais que podem, inclusive, ajudar os institutos, nós, no nosso dia a dia, no convencimento, nesse processo empático, para que haja um maior alinhamento entre causa e cor, sempre na perspectiva do compromisso e, fundamentalmente, com coerência entre causa e cor. Também não adianta as causas serem maravilhosas e o cor não ter menor coerência com as causas adotadas. Obrigado, Eduardo. Eu acho que a gente realmente está muito rico esse conjunto de painéis aqui. Acho que o Eduardo trouxe um elemento interessante que essa, além da, assim, da questão dessa conexão, dessa empatia, mas a ideia de fricção, ela me pareceu muito interessante. Ela captura aquela ideia de que, assim, existe um papel essencial e a empresa é feita, em cima disso, de tensões internas. A empresa, ela para em pé e ela progride porque ela tem tensões. Ela tem tensão entre quem vende e quem compra, ela tem tensão entre quem produz e quem controla a qualidade. Quer dizer, tem uma série de tensões estruturadas dentro de uma empresa que é o que permite a ela se manter íntegra mesmo crescendo e avançando. E acho que aí tem uma identificação de um ponto importante que estamos criando um outro polo de tensão dentro desse sistema da empresa com essa função de friccionar, de provocar, de manter uma certa característica e essa tensão está respondendo a um novo contexto, a um estímulo da sociedade que acontece de maneiras muito diferentes. A provocação que fica para mim, olhando isso tudo, e acho que tudo faz um grande sentido, pegando o que o Rafael disse, a questão das oportunidades que se abrem, no nosso trabalho na GV, a gente está procurando, além de entender um pouco esse processo, está sendo muito rica essa conversa, também pensando um pouco no que a gente chama de efeitos colaterais. Então, assim, este modo de agir, tudo isso que a gente está enxergando, estabelece outro tipo de relação com outros atores na sociedade, com interlocutores, ou essa empatia, ela mantém a identidade do instituto para poder manter a fricção, ele não se metamorfoseia na empresa, por outro lado, ele tem que absorver um certo tipo de linguagem, um certo tipo de gramática para operar, e essa gramática vai ser transmitida para os seus parceiros fora do âmbito empresarial, eventualmente, para ONGs, que vão ter que produzir alguma coisa que dialogue com esse universo. Nessa transição, e eu falo isso com esses sapatos, porque eu já estive do lado das ONGs, essa transição, ela coloca certas situações no universo das ONGs, onde, por exemplo, uma certa folga institucional que existia, que permitia participação em políticas públicas, em eventos que, na verdade, não estão produzindo o resultado imediato, deixa de existir por conta da eficiência, da qualidade, de você ter que entregar num certo ritmo, num certo prazo, e isso esvazia espaços públicos. A gente vê hoje que um monte de espaços públicos não têm ONGs, porque as ONGs estão trabalhando para entregar o serviço para poderem continuar, e isso empobrece. Então, não que elas fossem financiadas pelos institutos, mas, na verdade, aquela gramática anterior mais folgada, aquela relação eventualmente mais simpática, ela dava espaço para a ineficiência, mas também dava espaço para certas folgas no orçamento e nas equipes que permitiam povoar um certo espaço público que hoje não se povoa mais. Era um financiamento indireto da esfera pública, vamos dizer assim, ou marginal, que nesse momento eventualmente ele se perde, e a pergunta não é ser contra a eficiência, então vamos manter a ineficiência, porque isso gera um benefício, mas, na verdade, que mecanismos nós temos para a sociedade também financiar aquilo que é necessário, que é a manutenção do espaço público com atores que não necessariamente estão dentro de uma mesma agenda, porque senão a gente perde a fricção no espaço público. Assim como a fricção precisa da empresa, precisa do espaço público também, com outros tipos de demanda, com outros tipos de lógica, para a gente não empobrecer esse debate público. Isso a gente percebe sensivelmente nos lugares que a gente participa. então, assim, não é questão de ser a favor ou contra, é questão de pensar como é que a gente lida com isso. Eu estou meio de olho no tempo aqui, pela quantidade de participantes, pela riqueza das falas, eu já jogaria a bola direto para vocês, que eu acho que vale a pena a gente já começar a ouvir, então a gente vai perder muito tempo. Tudo bem, panelistas? Então, quem vai passar o microfone? Já tem uma mão levantada ali. Várias mãos levantadas. Vou pegar quatro perguntas, depois mais quatro. Já não tem era. Ali, naquele canto. primeiro, levanta a mão bem alto, por favor. Um, dois, três, quatro. Essas quatro aqui do canto. Depois a gente pega o lado de cá. Começar por esse lado. Você rouba aquilo ali? Obrigado, Yara. Bom dia a todos. A parabenizar a mesa, brilhante a fala de cada um, extremamente complementar. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês, que quando a gente... Meu nome é Tayana, Tayana Jung, da Logos Consultoria, desculpa não apresentar. A provocação é que quando a gente fala de investimento social e de toda essa relação que se estabelece com o negócio, de todas as estratégias que foram postas aqui, a gente também pensa em resultado. E aí eu queria saber de vocês qual a estratégia para pensar o resultado é ligada à questão de transparência e controle social. porque quando a gente fala do investimento privado, a gente também está falando da relação dele com o público. Então, como que se dá, como que vocês estão lidando com essas questões de apresentação de resultados para dialogar com o negócio e também com a sociedade? Como que os indicadores, o processo avaliativo, como isso está em função na realidade de vocês? Obrigada. Perfeito, tem mais uma pessoa mais... Isso, aqui atrás. Você é de pé, tive a gente levantar a mão, não é? Eu queria fazer uma pergunta direcionada à Daniela, do Instituto Coca-Cola. Tinha comentado um dos três pontos que vocês têm é a questão do equilíbrio financeiro, uma sustentabilidade financeira perante a empresa. Se você pudesse comentar um pouquinho mais qual é a estratégia, como é que vocês estão avançando nesse tema, se é um endowment, como o Rafa tinha comentado, se segue com questões de lucro líquido ou a EBITDA, que para a gente também é um desafio. Paulo, do Instituto Gerdão. E aí? Eu sou a Rosana Kiccio. Eu tenho uma vida profissional interessante, porque eu sou gerente de sustentabilidade em uma empresa e tenho uma empresa de consultoria há muitos anos, já chamada Caos, para o terceiro setor. e isso é daí que vem a minha pergunta. A minha pergunta se refere a um tema super estratégico que eu acho que vocês todos tangenciaram. Mas como é que vocês veem, comentam um pouquinho o alinhamento entre a estrutura de governança da empresa e a estrutura de governança dos seus institutos? Porque elas são diferentes e como é que elas dialogam? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Obrigada. Obrigada. Eu acho que, na verdade, o que a gente levantou a mão primeiro era aquela moça ali. Essa que levantou ali. Você está no segundo turno. Pode ser? Bom dia, Ana Lúcia, do Centro Universitário da FEI. Aron, é só para complementar muito rapidamente. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa na FEI, no doutorado, a respeito de licença social para operar. Ela deve terminar agora no mês de agosto. Um dos pontos que ficou claramente foi a influência do investimento social privado positiva para licença social para operar. Só para complementar. Obrigada. Bacana. Obrigado. Vamos aproveitar. A Lívia, que está com a pesquisa nossa, está aqui também. A gente já conversa. É bom conhecer. Vamos aproveitar essa pergunta aqui também. Vamos fazer cinco, já que ela se vê um comentário. Pegar mais uma pergunta. Então, parabéns à mesa. Maria Heder, coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Movimento da Sociedade Civil com 16 anos. queria aproveitar que o Aron finalizou a mesa. Nós vivemos esse desafio de um investimento internacional migrando para a África. E, há quatro anos, a campanha contou com apoiadores que foram de extrema importância, como o Instituto CIA e, como a Juliana colocou, de investir um tempo da política pública que você consegue, sim, ter uma gestão por resultados, eficácia, eficiência, mas o timing e a previsibilidade não é mensurável. Então, eu dou o exemplo da campanha, por exemplo, ano passado. Nós tivemos em Genebra no Comitê sobre os Direitos da Criança com três horas antes sem ter a certeza que seríamos recebidos. Fomos recebidos e, hoje, o documento oficial das Nações Unidas traz os cinco pontos que nós levamos e o Plano Nacional de Educação que nenhum membro do comitê tinha recebido em língua inglesa. Graças a apoiadores como o Instituto CIA, Instituto Unibanco, Instituto Natura, que entenderam, e a Fundação SM também que apoiou especificamente na impressão desses livretos, é só um exemplo, uma missão para a Genebra que não estava num cronograma, que não estava previsto porque foi num outro tempo, e que teve um impacto em política pública. Como vocês veem esses dilemas? A Juliana e o Aron colocaram, mas eu queria ouvir dos demais. Como levar essa gestão por resultados, mas com esse tempo político, e é um desafio que nós vivemos, porque em rodadas de captação de recursos no exterior, a gente abre e nos perguntam sobre o Brasil, os países da África. E como vocês veem, tem institutos que já estão na vanguarda disso, mas muitos outros ainda trabalham com uma lógica mais específica, e é fundamental esse apoio. Muito bem, então vamos para aqui a primeira rodada, depois pegamos mais uma segunda, e acho que a gente podia correr a mesa, quem se habilita primeiro, por favor, comentários. Então, Juliana. Acho que eu vou comentar três das questões que acho que tem mais espaço aqui para comentar. Acho que a primeira, pegando a questão da Tayana, como que a gente mede resultado, como que a gente apresenta esse nosso resultado para a sociedade e para o negócio, é uma coisa que também a gente está revendo nesse momento, mas basicamente a gente criou um instrumento que a gente chama de mapa da mudança, teoria da mudança, mapa da mudança, do instituto, que agora passa a ser um mapa global, um mapa único, onde lá a gente diz que tipo de resultados, que tipo de indicadores e que tipo de resultados a gente quer ter. Então, por exemplo, eu falava dos desafios do setor, então um dos resultados é, por exemplo, quanto a gente conseguiu através do nosso trabalho global aumentar a oferta de algodão orgânico no mundo, ou em determinadas regiões que a gente trabalha, ou coalizões de organizações que a gente apoiou para combater o trabalho escravo e que isso resultou em diminuição de casos de trabalho escravo no setor texto ou de reabilitação das vítimas. Então, são indicadores sociais são KPIs sociais que fazem parte do nosso mapa da mudança e que a gente usa esse mesmo frame para apresentar esses resultados aqui e fora daqui. Agora, o nosso trabalho é começar a mensurar isso. E aí eu já ligo com outra questão que a Maria traz, que é que nem tudo é mensurável realmente. E tem coisas que a gente fala muito disso, a gente vive essa tensão dos resultados. como que eu vou ter indicadores daqui seis meses ou daqui um ano para apresentar para um board que tem uma mentalidade às vezes muito empresarial de um problema que existe há 40 anos. Não vai ser resolvido em seis meses. Então, a gente também não pode se enganar. Em determinados momentos, a gente vai falar, olha, isso aqui é um problema muito longo, de longo prazo, vai demorar muito para a gente ver algum resultado. Em outros casos, dá para a gente começar a medir dependendo da iniciativa. E aí, tocando um pouco na questão da governança e fazendo um link com o aprendizado aqui da Daniela, eu acho superimportante ter essa participação da sociedade civil e de stakeholders externos nesse conselho e nesse comitê. Hoje, a gente está buscando essas pessoas que a gente vai convidar para estarem no nosso conselho. A gente tem um comitê de investimentos que decide sobre os investimentos que a gente vai fazer no Brasil. Ele é formado pela alta liderança da empresa e por pessoas de fora que a gente ainda está buscando o perfil que a gente quer para esse assento, mas é justamente alguém que vai nos provocar e nos desafiar. E a gente tem também um conselho global que define a estratégia mais macro, não investimento a investimento, mas os caminhos que a gente vai seguir. Acho que é isso. a vontade que dá é de comentar todos, mas eu vou me ater à pergunta que foi feita diretamente e aí eu dou oportunidade para os outros daqui da mesa responder a todo mundo. Então, respondendo, Paulo, eu acho que é um dos temas mais sensíveis e eu diria que é quase um tabu você falar sobre isso, porque você falava muito sobre doação, as formas de investir e como você cria modelos autossustentáveis para institutos empresariais onde você tem até uma consciência de a mantenedora paga 100% e está tudo certo e tudo mais. Bom, a gente se desafiou a criar um modelo que a gente conseguisse ter uma interdependência com a empresa mãe. Então, a maior parte desse investimento vem do sistema Coca-Cola e esses gatilhos de investimento e a gente está aprendendo muito sobre isso, inclusive a gente está no ano de revisão estratégica do modelo de negócio depois desses anos todos implementados para vocês. Algumas premissas se validaram, outras eu diria que não e é por isso que a gente está fazendo, porque não é fácil. E desses componentes, a gente atrelou dentro das premissas relacionadas a negócio do investimento da mantenedora, a gente relacionou alguns indicadores de negócio. Isso é bom, mas pode ser uma armadilha também. Então, quando você atrela e você também, como você mede, como que isso retroalimenta e se vocês quiserem aprofundar sobre isso, existe um case nosso publicado sobre valor compartilhado onde é o case do coletivo Coca-Cola que a gente fez com a FSG da consultoria do Porter e ali tem todos os indicadores de negócio de como esse sistema financeiro se retroalimenta. E aí parte, então, parte no modelo, parte vinha da empresa, parte outra viria de outros parceiros e outras formas da gente buscar recursos que era justamente para que a interdependência fique menos vulnerável às estratégias e às decisões do negócio o tempo todo. O que a gente percebeu ao longo dos anos é que não é tão simples assim, não é tão simples um instituto empresarial buscar fontes externas. Então, você tem que estar com os seus programas muito mais amadurecidos porque continua sendo o programa da Coca-Cola, o programa do Instituto Coca-Cola e porque eu, outra associação, vai investir ou não. ao menos que você tenha complementariedade de ações em casos de reciclagem e tudo. E aí você vai para um outro nível de maturidade que é quão matura madura eu estou para compartilhar os meus programas e os programas ficarem menos branded, que a gente chama. Ter mais a suavidade da marca, esse programa não é só do Instituto, não é feito só do jeito que o Instituto Coca-Cola quer, mas do jeito que a Votarantia, Itaú, a C&A e juntos a gente tem um programa mais integrado. Esse é um novo momento que a gente está chegando para se discutir em termos de compartilhamento e tudo e isso refresca os modelos financeiros. Não existe uma resposta única, a gente não tem ainda a resposta de 100% da autossustentabilidade, a gente flutua nesses dois mundos, entre 60% Coca-Cola e entre ter compartilhado esses investimentos num pool de outras empresas do setor privado com causas comuns para não ter sobreposição de recursos e usar esses recursos disponíveis de forma mais inteligente a favor do tema ou da causa que é escolhida. Então, a gente está nesse momento, se você quiser saber mais, a gente está com a nossa gerente financeira aqui, ela está com esse super desafio junto comigo de refrescar esses modelos financeiros. Está bom? Eu vou comentar, acho que duas perguntas que para mim aqui tem uma conexão muito forte, que é a parte de mensuração e de governança. Acho que as duas coisas andam muito juntas. E eu acho que quando a gente fala desse alinhamento entre social e negócio, as duas coisas estão se transformando. negócios e institutos e fundações, tanto do ponto de vista de mensuração quanto do ponto de vista de governança. Então, começando pelo tema da mensuração, eu acho que, obviamente, e ontem teve uma mesa muito interessante sobre isso, você começa a contemplar numa análise daquele investimento a dimensão do impacto social, do retorno social que ela gera, mas também de como aquilo impacta a estratégia do negócio que justificou aquele investimento. E aí existem diversas metodologias. É um desafio ainda fazer esse alinhamento para mensurar nesses dois aspectos, que são complementares. Acho que eles não disputam espaço. Eu acho que uma outra questão, quando a gente fala de alinhamento e fala de métricas e fala de mensuração, e ontem a Maria Alice fez uma fala sobre essa questão dos ciclos, de anuais, de repórter, eu acho que as empresas elas trabalham no longo prazo. Uma fábrica de cimento, uma fábrica de aço, uma fábrica de celulose é um investimento gigantesco que o cara faz, o acionista toma, e fala, o payback desse investimento vai acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos, esse projeto para ele ser construído vai demorar 5 anos, 6 anos, só para aquela fábrica sair do papel e começar a operar. Então, a lógica do longo prazo, ela existe nas empresas. O que as empresas sabem fazer, e nós temos que aprender no meio social, é como é que você quebra esse ciclo de longo prazo em entregas de curto prazo para você monitorar aquela entrega no longo prazo. Você faz um projeto, esse projeto tem um caminho crítico, ele tem uma trilha que ele vai seguir. Se você não consegue quebrar essa trilha para falar, em um ano ele tem que estar aqui, em dois anos ele tem que estar aqui, em três anos ele tem que estar aqui, em cinco anos você não entrega o que você tinha pretendido. Então, eu acho que nessa aproximação os institutos também estão aprendendo a fazer gestão de projetos de uma forma um pouco mais pragmática. Eu diria profissional, mas não é que não fazíamos isso profissionalmente. Fazíamos, mas talvez agora com mais ferramentas e elementos. Então, essa questão da mensuração também, o impacto vai vir em cinco anos, em dez anos de um projeto, mas eu tenho que ter uma entrega no final do primeiro ano, no final do segundo, porque eu tenho ali um marco lógico que diz que eu vou chegar naquele impacto lá na frente. As empresas também, por outro lado, nessa aproximação, elas estão revendo indicadores, primeiro elas estão começando a aprender a pensar no social no longo prazo, porque elas não pensavam. Você está começando a educar e fala assim, olha, esse retorno vai no longo prazo, e aí você começa a mostrar, olha, eu quebro aqui, eu quebro aqui, eu quebro aqui, isso aqui, eu te entrego aqui, isso aqui vai demorar um pouco mais, mas na medida que a gente aprende essa linguagem, você começa a dialogar, isso facilita o alinhamento. E as empresas estão incorporando indicadores sociais na sua análise de negócio, de performance. Está aí o GRI, que traz alguns indicadores socioambientais, e tem outros. Isso é relevante, se aquela empresa quer ter um legado social, ela tem que olhar para os seus indicadores financeiros e alguns indicadores sociais e ambientais que estão ali. então, acho que essa questão de mensuração, ela, de parte a parte, ela se transforma. E a questão da governança é muito importante nesse sentido. E a gente lá na Votorantim, no Instituto, está rediscutindo a nossa governança em função do nosso novo posicionamento. Em 2012 para 2013, então, quando se definiu, não, o Instituto, de fato, ele está alinhado aos negócios, se começou a discutir uma série de mudanças. A começar que o nosso diretor é uma pessoa que veio do negócio. era um executivo de negócio que está no Instituto e facilita o diálogo enormemente com as empresas. E profissionalizou muito a gestão do Instituto na medida que ele trouxe ferramentas e linguagens que são do negócio. O nosso conselho passou a ser revisto e esse ano vai ser implementada essa mudança definitivamente. Que é, como é que eu, até então, o Instituto era basicamente na sua governança, nos seus conselhos compostos por acionistas, não, agora eu preciso ter pessoas ligadas aos negócios no conselho, porque elas vão trazer uma visão de negócio, vão saber avaliar e esse movimento também, elas também aprendem quando elas estão no conselho do Instituto e levam isso para as empresas. E conselheiros externos também, como é que a gente traz pessoas que vão ter uma visão crítica daquilo que a gente faz com o entendimento da área social, que não necessariamente um acionista tem, não necessariamente um executivo tem e um terceiro pode ter para discutir o trabalho que a gente faz e que a área social do Davo Tarantino de forma geral faz. E um ponto importante ainda na governança, só para finalizar, que nós temos trabalhado também, é discutir como as próximas gerações de acionistas compõem essa governança. E uma discussão relevante que tem sido feita, e isso foi muito legal nessa discussão de governança, é que o Instituto tem um mandato de temas que perpassam a gestão de um CEO. Um CEO vai ficar na empresa cinco, seis anos como CEO. A gente está discutindo temas de dez, vinte, trinta anos. Então, a nossa conexão também não necessariamente é com o corpo executivo, tem que ser com o conselheiro da empresa que é quem pensa o longo prazo daquela empresa, porque o mandato do executivo é curto, e o cara fala, bom, eu vou entregar isso aqui que está nos meus cinco anos. Agora, o acionista ou o conselheiro está pensando dez, vinte, trinta, quarenta anos. Então, essa questão também tem que estar representada na governança e na estratégia. Luiz Eduardo? Falando em métricas, a gente também pode ter métricas a respeito da governança. Quando você apresenta para um acionista um conjunto de suportes dentro da sua governança que declara a transparência do seu recurso, acompanhamento daquele recurso utilizado junto a um terceiro, a uma atividade que nós apoiamos, enfim, um conjunto de coisas que efetivamente destacam que você tem uma boa governança do seu negócio, do seu instituto, da sua fundação, também é uma métrica que tranquiliza o acionista, que tranquiliza a empresa. Então, tem as métricas externas, mas é preciso que a gente tenha as métricas internas. as suas auditorias internas e externas, como é que elas estão ressonando dentro do instituto da fundação? Quantos pontos de auditoria você teve nos últimos tempos? Como é que é a qualidade, a eficiência, a eficácia do uso dos recursos que a organização passa para o seu instituto e para a fundação? Então, é preciso que a gente também observe que existem métricas internas, uma métrica interna importantíssima, que me parece relevante, ainda mais porque nós lidamos com pessoas, é qual é a motivação do seu corpo, dos colaboradores? Você tem métrica de avaliação disso? Fale francamente no seu instituto? De tempos em tempos, o seu colaborador responde como está temas como imparcialidade, celebração? Isso é uma métrica importante que institutos e fundações têm que ter, porque, às vezes, a gente faz a lição de casa no que se refere ao negócio do Instituto da Fundação e esquece dos nossos colaboradores. Essa é uma métrica importante, a gente precisa ter um projeto, um programa permanente de gestão de pessoas. Nós precisamos ser coerentes também com a nossa causa em relação aos nossos colaboradores, porque, pô, as nossas causas são maravilhosas, os nossos impactos são realmente relevantes, mas a equipe interna está destruída, é uma briga danada, é uma pancadaria, o chefe não tem a menor coerência do que ele diz e o que ele faz. Essa é uma métrica importante, a gente precisa nos rever no que se refere à gestão de pessoas. Às vezes, a gente tem grande expertise na gestão de projetos, mas nós somos quase zero na gestão de pessoas. Precisamos olhar isso, isso é uma métrica importante, isso é uma forma de, inclusive, a gente olhar para os nossos conselheiros, sejam do Instituto, da Fundação, da Governança Interna, olhar para o nosso mantenedor e falar assim, olha como é que nós estamos. No que se refere, por exemplo, à compliance, quantas organizações têm compliance? A gente precisa também adotar algumas, algumas iniciativas, algumas experiências dos nossos mantenedores. Como é que está essa dinâmica do uso do recurso, dos nossos projetos? Então, até para juntar governança e transparência e métrica, a gente tem um rol de métricas que nós podemos implementar no que se refere à governança da organização. E no que se refere a métricas externas, é um pouco isso que todo mundo já falou, o Rafael reforçou, os times são muito diferentes quando a métrica é social, é cultural, é sustentável, no campo do ambiental, do que quando a meta é, na verdade, ligada ao business. esse time é muito complexo. E mais, o campo da subjetividade, o campo do intangível, aí vem com vasta sabedoria para cima de nós, e aí é uma complicação danada. E, às vezes, tem distorção de métrica, aí é desastroso. Eu vou pegar, no caso da cultura aqui, dos últimos 10 anos. Eu brinco que, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, a cultura foi pautada por uma métrica do CEP, o CEP analógico, o CEP, o C da catraca, todo mundo resolveu girar a catraca e achar que catraca girada, enfim, filas na porta, era uma métrica de eficiência, e muitas vezes não é. Às vezes, você corrompe a sua causa, corrompe a sua missão, só para poder dizer o seguinte, ó, estamos bem de catraca, uma fila cheia, mas o que nós estamos entregando? Qual a experiência com reflexão que nós estamos entregando para aquele público que nos procura? Então, a catraca é uma métrica que pode ser distorcida, ela precisa ser ponderada, a catraca. Como é que isso está relacionado à sua missão e à sua visão? O segundo do CEP é o E, da espetacularização. Às vezes, a gente olha para projetos culturais e o entorno é maravilhoso, é magnífico, mas, quando você vai olhar para o artístico, é quase nada. E aí você consegue, às vezes, avaliar por um simples detalhe, qual é o recurso dedicado para a atividade artística e quanto tem para comunicação, quanto tem para banner, para assessoria de imprensa, para marketing, para soltar rojões quando o artista chegar, para fazer um grande espetáculo no entorno. E a arte, a cultura, fica em segundo plano. Por quê? Nós fomos, de alguma forma, no mundo da cultura, soterrados por uma leitura do campo do marketing que é preciso que o espetáculo seja maior do que o próprio artista. E aí a gente fica em segundo plano. E é uma métrica equivocada. A terceira métrica, e aí quem adotou um pouco essa métrica foram os gestores públicos, que eu brinco que é a métrica da ponte. Eles trouxeram de outros gestores públicos, os gestores públicos da cultura, a necessidade de vamos fazer ponte, vamos fazer novos equipamentos culturais. E, nos últimos 15 anos, o Brasil foi assoberbado de novos equipamentos culturais. Se você for para o Rio de Janeiro, tem. Aqui em São Paulo, tem. Em Minas Gerais, tem. Pernambuco, tem. Em qualquer cidade, você vai se deparar com um novo equipamento cultural. Só que, esqueceram que, no dia seguinte, você tem que fazer a manutenção desse equipamento e, no dia seguinte, você tem que começar a criar uma programação consistente para esse equipamento. e esqueceram ainda mais. E os anteriores, os antigos equipamentos que estão em situação deplorável? São Paulo tem vários exemplos, Rio de Janeiro tem vários exemplos. Se você for para o seu estado, certamente, vocês vão conseguir encontrar um péssimo exemplo onde tem um equipamento novo ou em fase final ou recentemente inaugurado e, do lado, você tem um equipamento que tem uma legitimidade inquestionável, tem uma história inquestionável e está absolutamente a ver navios do ponto de vista do custeio e da programação. Essas foram três métricas implementadas no mundo da cultura completamente equivocadas. E aí, essa perspectiva da métrica é preciso que se observe sobre a questão da tangibilidade e sobre a questão da não distorção das métricas. Eu me empolguei. Pelo amor de Deus. Imagine. Esse é um exemplo do conteúdo sem espetacularização. Está no conteúdo. O brilho. Muito legal. Gente, a gente, na verdade, se eu tivesse juízo, eu nem perguntava novas perguntas. Mas, assim, vai, três aqui, rapidinhas, curtas, de verdade. Vocês se importam? Eu vou ocupar dez minutos do intervalo. Pode ser? Vocês encaram? Vamos lá, vai, rapidinho. Tem um microfone, Yara, ajuda aí. Gente, muito curto mesmo. Minhas falas aqui vão ser curtíssimas, só para a gente dizer tchau mesmo, mas para não deixar de cumprir a promessa de que tem uma banda de cá também. Ia ficar mal, né? Rapidéis, vamos lá. Bom dia. Meu nome é Samuel, sou da Associação City Esperança, que é uma associação formada e mantida por funcionários do Citibank. Todos vocês, eles fazem parte de institutos que carregam grandes marcas de empresas que têm milhares de funcionários. Dada a distribuição de renda do Brasil, esses funcionários têm um poder econômico e são centros de influência importantes dentro da nossa sociedade. Nesses dois dias, a gente tem falado muito de dois temas, que é a questão de resultados e a questão de desigualdade. Minha pergunta é, vocês têm alguma ação ou alguma preocupação com relação ao despertar de uma consciência e de responsabilidade social para os funcionários das empresas? E um exemplo bem rápido. Nas empresas, a gente tem um discurso muito grande com relação à meritocracia. As empresas lutam por meritocracia, mas desde que exista uma igualdade de oportunidades que não ocorrem na sociedade. Então, às vezes, esses temas desconectos podem causar uma falácia, que é a falácia de que a meritocracia existe para qualquer um e na sociedade como um todo. Então, a pergunta é essa, se existe alguma preocupação dos institutos nessa formação e nessa educação dos funcionários das empresas. Beleza. Tem mais alguma aqui? Está todo mundo completo. Então, beleza. Então, vamos responder a essa pergunta e fazer comentários finais já numa rodada. Só agora de lá para cá. Eu não vou endereçar a pergunta, vou fazer só um comentário muito rápido aqui. Primeiro, o que eu não falei no início, esse trabalho que está aqui nessa publicação é resultado de uma escuta. Então, o que se procurou fazer esse trabalho foi justamente juntar, apresentar, como falei no início, um mapa das falas. Evidentemente, tem algo de autoral na juntada dessas falas, mas ele tem pouco de autoral se for pensado esse trabalho como um resultado dessa soma de contribuições. Então, essa que foi a tentativa. E daí, em relação a aspectos específicos que foram traçados aqui, eu queria só fazer dois comentários. O primeiro é, que foi bastante enfatizado pelo Rafael, mas também pela Daniela. Há um processo de mudança, mas é um processo de mudança que incide em um certo estoque inchonal. Esse estoque é desigual. Cada instituto, cada empresa tem uma certa experiência. Portanto, esse processamento tem que levar em consideração os perfis, como o Saron mencionou, tem que levar em consideração também a dimensão setorial, o alinhamento, ele se processa de forma diferente de acordo com as circunstâncias definidas pelo ambiente setorial e, evidentemente, em função desse estoque inchonal de aprendizados. nesse aspecto que eu finalizo, acho que tem um tema que é muito importante, já foi mencionado, mas eu gostaria de enfatizar, é o aspecto da governança, inclusive a governança do processo de alinhamento. Então, o Rafael mencionou que durante certo tempo as instituições tinham medo de pensar o alinhamento e pensavam que esse era o risco da cooptação. Mas acho que há um espaço muito grande de que os institutos e fundações proponham ações no sentido do alinhamento e isso passa pela proposição de uma governança que seja favorável, que seja porosa, que envolva interlocutores externos e que produza o espaço discursivo de empatia entre o ambiente tradicional da empresa e o ambiente dos institutos. Eu paro por aqui. Algumas dessas sugestões, dessas experiências estão relatadas também no documento. Obrigado. Obrigado, Lá. Bom, essa é uma nova panaceia, a tal meritocracia nas empresas. E a gente vive isso diariamente. A gente tem exercitado dentro do Itaú Cultural e o Instituto tem lá seus 230 colaboradores e, portanto, a gente tem também um trabalho intenso para dentro de gestão de pessoas. A questão da meritocracia é associada à mobilização. Eu não quero só saber o quanto aquela pessoa tem índices positivos de meritocracia. Eu quero saber o quanto aquela pessoa, além de ter questões relacionadas à meritocracia, está mobilizado pela causa do Instituto, está mobilizado pelos projetos que ele está envolvido. Porque, às vezes, ele vem de uma universidade que não é top, às vezes, ele está em uma situação socioeconômica que o colocou numa situação naturalmente distante daquele outro que veio de uma universidade top, que viajou o mundo inteiro e está lá no Itaú Cultural, mas a capacidade, o desejo, a postura mobilizadora dele é infinitamente maior do que aquele que está ao lado dele, que tem uma situação completamente diferente diante dessas tantas desigualdades sociais que a gente tem no Brasil. E, para mim, aquele que está mobilizado, por mais que tenha distâncias do ponto de vista de repertório, é muito mais valioso do que aquele que tem um repertório fantástico, mas está ali num grau de mobilização muito inferior. Então, quando a gente... E a gente tem um comitê de meritocracia dentro do Itaú Cultural, por exemplo, a gente discute a meritocracia, mas discute também o grau de mobilização, porque, senão, você acaba aumentando essa distância socioeconômica daquele colaborador. E, nesta perspectiva de meritocracia, de mobilização, tem aí um campo também muito importante de nós, institutos, em relação à empresa, que é o campo de mobilizar a unidade de recursos humanos. A gente tem uma coisa a contribuir para a empresa, que é o tal orgulho de pertencer. Isso é potente. Qualquer colaborador que a gente chega e conversa e fala do que estava acontecendo no Itaú Cultural ou no Itaú Social, no Instituto Unibanco ou na questão relacionada à mobilidade, ele sai dali sempre com duas percepções. uma, não tinha ideia, que fantástico, estou me sentindo mais orgulhoso de fazer parte dessa empresa. Então, há um campo de mobilização, e aí isso significa, inclusive, resposta empática para o Conselho de Administração e para os big boss da empresa, de que, olha, se nós pudermos falar mais do que nós fazemos para a empresa e, de alguma forma, mobilizar essas pessoas para atuarem no nosso projeto de maneira voluntária, certamente, o sentimento de pertencimento, o orgulho de pertencer vai repercutir, inclusive, sobre as outras metas da empresa. Então, aí tem um campo de sedução, de persuasão que a gente pode trazer e fazer junto com o RH e, geralmente, o RH está muito sensível para essas questões, cada vez mais ele está impactado pela meta lá da ponta e precisa mobilizar, motivar, engajar os colaboradores. Então, há um campo de sinergia entre nós e RH que pode, sim, oferecer esse orgulho de pertencer com maior qualidade, gerando, inclusive, impactos sobre as metas da empresa. Muito feliz de estar aqui, orgulhoso de saber que o GIF, mais uma vez, tem um papel proeminente nesse debate e espero que a gente possa se encontrar outras vezes, ou aqui ou em outros fóruns. Obrigado. Eu acho que um dos temas, assim como esse do alinhamento entre social e negócio que vem crescendo, um tema que vem crescendo muito é, no Brasil, felizmente, talvez tardiamente, nas empresas, é o tema do voluntariado e da participação e da mobilização dos funcionários. Aqui no GIF, mesmo, nesse congresso desse ano, essa temática está aparecendo com mais força em vários debates. e eu acho que isso tem a ver com esse próprio alinhamento. As empresas entenderem os seus funcionários como uma potência do ponto de vista de gerar transformação social e das pessoas entenderem ou reverem o seu papel na transformação social. Então, acho que parte dos dois lados. Acho também que tempos de crise favorecem essas alternativas. No momento que a grana está mais curta, talvez mobilizar essas pessoas é estratégico, é importante. No momento também que as pessoas estão com menos confiança, que os negócios estão passando por processos de demissão e tal, você trabalhar outras agendas, agendas positivas com o seu público interno, faz todo sentido e é importante, é estratégico. Na Votorantim, voluntariado sempre foi um tema pouco endereçado do ponto de vista estratégico. A gente começou a endereçar isso tem talvez dois, três anos. No ano passado tivemos um grande case de uma gincana de voluntariado com todas as empresas do grupo. Foi uma coisa surpreendente a adesão e a partir dali várias empresas estão decidindo implantar programas de voluntariado. e aí eu acho que isso se liga também com uma outra discussão, você falou de meritocracia, mas as empresas elas têm ferramentas de incentivo para incentivar resultados. Então ela cria determinação variável em cima de cara de vendas, se ele vender mais ele ganha mais. As empresas têm mecanismos de incentivo e gestão para o resultado depende de incentivo. Na medida que a empresa entende também que o impacto social faz parte da sua missão, como é que ela vai transferir isso para os seus programas de incentivo? Seja criando mecanismos para incentivar o voluntariado, seja criando mecanismos para mensurar a performance social da empresa no bônus do diretor, do CEO, do gerente. Então eu acho que essa é uma outra questão que começa a perpassar as empresas também nos seus programas de incentivo naquilo que tange as pessoas. Então eu acho que é um tema crescente, acho que o Brasil tem muito a aprender com outros países, já tem mecanismos muito sofisticados de co-funding, onde as empresas lidam com o tema do voluntariado de forma mais tranquila. No Brasil a gente ainda se depara com questões, e a gente se deparou isso dentro de uma das empresas da Votorantina, do jurídico e falaram assim, porra, mas se esse cara vai fazer uma atividade na ONG alinhada à atividade dele na empresa, isso vai dar problema trabalhista, então não dá para fazer. Talvez há três, quatro anos a gente ficasse quieto, agora a gente fala, não, vamos para o pau, aí vamos discutir com o cara do jurídico e vamos convencer o CEO de que vale a pena correr esse risco, que isso faz sentido. Então acho que as coisas estão avançando nesse tema também e fico esperto na programação do Congresso porque tem algumas meses que vão discutir isso. Queria agradecer também a oportunidade, acho que é um debate rico, a gente podia ficar aqui até sexta-feira, com certeza, discutindo isso sem ficar se repetindo e acho que as publicações estão aí e a gente continua essa conversa aí nos corredores. Obrigado. Sami, eu não vou responder diretamente a sua pergunta porque acho que eles responderam brilhantemente, aqui eu seria redundante, falaria basicamente e citar os mesmos pontos que eles colocaram. A minha mensagem final para vocês, além de agradecer a oportunidade que eu falei inicialmente, eu sou muito positiva e otimista em relação ao futuro, em relação à iniciativa privada e à conexão e o poder de transformação da iniciativa privada no nosso mundo para o futuro melhor, da agricultura sustentável, dos impactos ambientais, seja qual for as causas e as atuações do investimento social privado. A mensagem principal que eu tenho para vocês, não se prenda apenas nos modelos, como eles falaram, são modelos que foram colocados e que não necessariamente são os modelos que vão ser do futuro. Faça o que vocês acham certo, pegue o melhor de cada um, não fique preso a convenções, às vezes muita gente vai falar que vocês estão fazendo a loucura ou que não está certo, confie também na intuição e no sentimento de vocês, nessa construção que vocês têm para fazer para um mundo melhor e tenha coragem, coragem para dar um passo depois outro, se precisar volta dois, faz de novo, cai e levanta, mas siga adiante e não se prenda só em modelos pré-estabelecidos. A gente tem uma boa base aqui para largar, tem cases para aprender, mas vão em frente que eu acho que a gente tem um bom futuro pela frente, independente dessas conjunturas econômicas, macro e micro, que acontecem dentro das empresas fora delas, são ciclos. A gente já passou por problemas piores, levantamos, estamos de novo, daqui a pouco a gente vai levantar de novo, é passageiro. Bom, acho que vale só mencionar da sua pergunta a questão do voluntariado, a gente estimula bastante, a gente tem hoje 3.500 voluntários que trabalham nas causas que a gente apoia, são cerca de 20% da nossa força de trabalho e é o nosso programa mais antigo, há 25 anos que a gente tem esse programa e a gente acredita nele como um vetor mesmo de participação social, de cada indivíduo. Depois a gente pode conversar mais, a Daniela está por aqui também que é a nossa coordenadora do programa. Então, superacreditamos na mobilização interna como ferramenta para a causa e como forma realmente de dar essa oportunidade para os nossos funcionários. E aí, acho que para encerrar, eu queria encerrar pegando um pouco das conclusões do próprio material do Rafael, que eu li ontem, que estava terminando ontem a leitura das conclusões. E acho que é um momento de muitas incertezas ainda desse alinhamento. Existem alguns modelos que podem se misturar, que podem também não representar a realidade. Acho que a gente está nesse momento de incertezas, mas a gente não pode deixar que as incertezas tirem o otimismo e as oportunidades que nós temos. E aí eu vejo o papel do GIF muito forte de buscar para nós dar mais clareza, a gente buscar sempre clareza de papéis, clareza de responsabilidades e não perder o foco realmente no sentido público que o nosso investimento social privado tem que ter como foco sempre. Isso não pode mudar. Então, agradecer também. Bom, e realmente assim, obviamente um agradecimento mas um agradecimento realmente tangível no nosso caso aqui, na Lívia, que é minha colega que está exatamente produzindo uma publicação. Essa discussão aqui é extremamente rica para nós. Eu acho que as intervenções dos países foram muito interessantes mesmo. Acho que a gente tocou pontos relevantes, acho que as perguntas ajudaram muito. tem um desafio aí importante da gente aprender fazendo e desenvolver essas dívidas que possam realmente ser úteis no momento como esse que a gente está vivendo agora. Então, agradeço muito a presença de vocês todas e todas, a atenção, a publicação está disponível, está sendo distribuída para quem mais tiver interesse e certamente vamos nos encontrar em breve falando sobre mais coisas nessa área. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.